A preparadora física Silviane Moreira, minha amiga, está aqui, toda gata, toda linda, e vai nos ensinar um exercício, eu disse um exercício, eu falei um, não é um? Um, um exercício, que vai deixar a gente com essa perna. Mas não é pra perna, hoje não é pras pernocas. Aí eu magoei, aí eu falei, você tem que voltar. Então outro dia a gente volta, eu volto outro dia. Qual que é a ideia deste um que você trouxe? A ideia deste um exercício que eu trouxe, Lu, ele é um exercício que engloba vários grupos musculares. Ele não trabalha um grupo muscular sozinho, tá? Então eu vou ensinar, é a prancha, né, que muitos chamam de prancha, ou estabilização. É um exercício que precisa só do peso corporal. Mas qual seria a vantagem de trabalhar um exercício com vários músculos envolvidos? Porque ele vai ativar vários grupos. A gente não, quando a gente tá de pé, a gente não utiliza um grupo muscular só. São vários, né? Pra poder sustentar o nosso corpo em pé. Ou até mesmo sentado. Entendi. O que que vai acontecendo? Se você não tem um fortalecimento de abdômen, das costas, lombar, o que que vai acontecendo quando você fica muito tempo sentado, por exemplo? A gente encurva, né? Você vai derretendo. E hoje em dia, computador, né? Você vai ficando assim na frente do computador e haja costas. E gasta mais calorias trabalhar um exercício com vários músculos do que um exercício por um músculo só? Porque ele exige mais. E o que eu vou fazer é um exercício que a gente fica parado. Parado? Que a gente chama de isométrico. É um exercício que você fica paradinho ali e conta determinados segundos, né? Dependendo da fase de condicionamento que o nosso aluno esteja, você vai trabalhar mais tempo ou menos tempo. Como que é isso, então? Então é assim. Então é a famosa prancha. Prancha. Todo mundo faz porque é pro abdômen. Não é prancha de surf? É. Todo mundo faz pensando que é só pro abdômen. Não é só pro abdômen. Não? Ele trabalha o corpo todo, tá? Certo. Então assim, só que precisa... Vou abaixar aqui, gente. Vai. Ó. É importante, Lu? A posição do corpo é muito importante, tá? Apoio do antebraço, apoio... Aí você vai apoiar só os pés lá atrás. Assim? Só tem que tomar cuidado que é assim, ó. Muita gente fica assim, né? Com o bumbum lá pra cima. Isso, com o bumbum lá pra cima. Ou vai cansando e vai caindo. E o bumbum vai lá pra baixo, também não pode. Ou pescoço caído. Ah, então toma muito... Por isso que é chamada de prancha. Exatamente. Porque você tem que ficar numa posição, as costas, né? Não curvar as costas, deixar as costas arredondadas. Então deixar as costas retinhas, o quadril alinhado com o tronco. Ô, gente, Pé, fica aí, Silma, é meia hora. Deixa eu avisar o ponto. Deixa eu avisar o ponto. Deixa eu arrumar seu microfone também. Vamos, vamos, vamos. Então você tá querendo dizer que a cabeça, a coluna, o bumbum, a perna, tem que parecer tudo que é uma prancha. Exatamente. Se tiver desalinhar, tá errado. Ó, aqui, olhar pra frente. Olha a minha cervical como é que tá. Olha a minha bomba como é que tá. Tá triste. Então, ó, encaixa teu corpo, apoia o antebraço, cuidado pra não apoiar tudo no cotovelo, né? Apoiar o antebraço, tem a mão. E quantas vezes faz isso aí no dia? Ou é na semana? Como é que é esse exercício? A gente vai trabalhar. Como todo exercício, tem que trabalhar um dia sim, um dia não. Tá. Então, de três a quatro vezes por semana, em dias alternados. Quanto tempo, Sil? Quanto? Iniciante, dez, quinze segundos. Tá. Aí você vai aumentando. De quinze segundos, aumenta pra vinte. Vinte pra trinta. Você pode ficar nessa posição até um minuto se você aguentar, se você conseguir. Então, você conseguiu um minuto na manhã? Mas assim? É. Corretamente. Corretamente. Aí depois passa um dia, no outro dia... Faz de novo. Faz de novo. De três a quatro vezes por semana, em dias alternados. Não tem necessidade de trabalhar todo dia, com o mesmo exercício, com os mesmos grupos esculares. Sempre tem que dar um descanso de um dia. Ei, Silviane é demais, gente. Um único exercício. Isso. Dá um beijo. Obrigado. Muito bom te ver de novo. Manda um beijo pra Lulu, que é a filha da Silviane. Tá lá em casa assistindo. Beijo, Lulu. É. Tá fofa, amiga. Birim tá assistindo. Beijo, Birim. Minha mãe também. Beijo, mãe. E os meus alunos, né? Beijo, alunos. Beijo pra todo mundo. Os meus alunos. Eu tenho um grupo, que é o Grupo Detox. Eles falaram que se eu não mandasse beijo pra eles mesmo. Grupo Detox? Grupo Detox. Que legal, gente. O Grupo Detox. Até imagina todo mundo, sarado, bonito. Todo mundo se intocadado. Pedalam que é uma beleza. É mesmo? Tchau, Silviane. Beijo. Obrigado, tá? Beijo, gente. Feliz ano novo. Amém. Pra nós todos, né? Pra nós todos. Tchau, tchau.